Esse é o altar de sacrifício. É ali que todos os animais trazidos pelo povo em oferta a Deus são oferecidos. Você também faz sacrifícios? Três vezes ao ano. Pra quê? Pra agradecer a ele por tudo. Interessante. Sempre sacrificamos aos deuses para obter o que precisamos. O nosso Deus não é como os demais deuses. Ele se relaciona com quem o serve. E além de dar o que nós precisamos, ele é pai. E como um filho que aprecia muito, eu oferto o que eu tenho de melhor. E ele sempre me dá mais do que eu ofertei. Eu sinto uma paz aqui. É normal. É a casa de Deus. Me diz uma coisa. Por que o seu Deus não tem uma imagem para que possamos adorar? Porque ele não quer que nós o adoremos na emoção. Como assim? Ele não quer que nós precisemos ver pra crer. As coisas mais importantes nessa vida, elas não podem ser vistas. Concorda? Como o amor, a justiça, a misericórdia, elas não podem ser vistas, mas podem ser demonstradas, provadas através de atitudes. Deus é mostrado e representado através delas. Ele é justo, amoroso, verdadeiro e misericordioso. Então, como adorar a ele? Através da nossa vida, das nossas escolhas. É através das nossas atitudes que demonstramos o quanto ele é importante pra nós. Quando nós nos dedicamos a ele primeiro, acima de tudo. A minha casa, ela pode ser grande. Mas é a casa do Senhor, que é toda revestida de ouro. Pra ele, eu tenho que dar o melhor de mim. O que eu tenho, o que eu faço. E se você não fizer isso, ele te pune? Não, mas ele sente. Como num relacionamento quando o marido não demonstra mais amor, por exemplo. Então, a relação com Deus é como de um homem e uma mulher. Na verdade, todo relacionamento importante reflete o nosso relacionamento com Deus. Seja de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, marido e mulher. De um rei ou uma rainha com o seu povo. Então, qualquer um pode se relacionar com o seu Deus? Pensa comigo, Maqueda. Se você tivesse criado todo o céu, toda a terra e o ser humano, faria sentido você ter criado tudo isso e não se relacionar com as pessoas? Não seria justamente essa a razão da criação? Tá tudo bem? Eu nunca me relacionei com ninguém, só do mal. Nem com a minha mãe. Tem sempre uma primeira vez. Meu rei, se eu soubesse que estava aqui, tinha vindo recepcioná-lo. Esse é Jônatas. Sim. Ele é um dos sacerdotes aqui do templo. Jônatas? Essa é a rainha de Sabá. Minha convidada de honra aqui em Jerusalém. É um prazer tê-la conosco, rainha. E principalmente tê-la aqui, no templo do nosso Deus. Se é assim, será que eu poderia ofertar algo a ele? Ainda deitada, sua preguiçosa? Ai, amorzinho. A gravidez dá um sono. Então é você que está fazendo a mamãe sentir sonhinho, né? Meu menino é o lindo. Meu papai está aqui. Eu não disse, é um menino. Não. Sempre que eu falo com ele, ele se mexe aqui dentro. Né, filhote? Quem sabe? Quem sabe? Pega água pra gente. Estamos com sede. É. Sinto muito tirar seu sossego, Malati. Mas você precisa se arrumar. A rainha de Sabá veio, eu conheci meu pai. Sério? Sim. Meu plano funcionou. E seu pai? Já sabe disso? Sim. Mas ele levou numa boa. O que importa é que ela veio. Isso quer dizer que os heinos vão ficar sabendo da sabedoria do seu pai. Eu me arrumo num instante. Tá bem. E ela? É bonita? Linda. Ela é linda? Ela é linda? Linda? Linda. Só num mais que você. Hum. Se o filho acha a mulher linda, imagina o pai. Bem provável de se apaixonar por ela. Não, ele... Não, ele não faria isso. Faria. Olha. Traz. Tá. E aí Ainda. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É MUITO BONITO SERÁ QUE... NADA O QUE FOI? DIGA O QUE VOCÊ DESEJA SERÁ QUE EU PODERIA? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL ISSO SIM É UM TRONO O QUE ACHO? COMBINA PERFEITAMENTE COM VOCÊ Mas o que que tá acontecendo aqui? Perdão Foi só um momento de brincadeira Web7 Deixa eu te apresentar Essa É a rainha de Sabá Eu pressumo Me perdoe por não tê-la reconhecido antes, rainha Perdão, meu amor Eu não sabia que tínhamos visita hoje Muito prazer, Web7 Já nos vimos antes? Não Mas sendo filha do saudoso rei Siamon Eu ouço falar sobre você Desde que eu me conheço por gente Assim você... Eu só não imaginava que quando finalmente a encontrasse Seria sentada no trono de outro rei O que é isso, Web7? O que é isso, Web7? Como próxima parte do nosso passeio Eu quero te levar pra conhecer a minha casa Por favor Foi um prazer Igualmente O que é isso, Web7? O que é isso? Amém. Amém. Apenas para vocês saberem que aquela lá é a rainha de Sabá. E eu vou precisar de todas vocês. Olha, não é que ela finalmente cedeu e vai se unir a nós para usarmos nossos poderes femininos? Elisha, você dormiu bem depois. Ninguém te chamou aqui, esposa Moabita. Pelo jeito você está bem esquecidinha. Será que é velhice? Meu nome é Elisha. A grande rainha pedindo a nossa ajuda. Da boca dos ímpios só saem perversidades. Está se sentindo ameaçada, Nabissete? Eu fico me perguntando o que será que a rainha de Sabá fez para intimidar tanto assim a rainha de Jael? Celebード Submarino Desemperino Legenda por Sônia Ruberti